Vento leva todo o mal de mim, principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim, principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim pra 2020 Vento leva todo o mal de mim, principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim, principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Vento tira a matina Entre molho grande e perde cobiça Caí, churupo, faminto Diz que eu não sou carniça Vai pra cima de mim Só tá vindo prega e coisa ruim Copioca e espantalho No meio do orvalho comendo rapinho Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Me livra da bilhotinha fiada Queremos cortar meu pescoço Eu quero voltar pra esquina Saba, cerveja, talvez me tenha fofo Mas essa maré de azar Eu sei que o vento vai levar Já pedi pra São Jorge Guerreiro Copioca e espantalho Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Todo o mal de mim Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Vento leva todo o mal de mim Principalmente o azar Vai pra cima de mim, já tá vindo praga e coisa ruim Tô pior que em fantasmas, comendo orgulho e comendo cabelo Teja ou leva, todo carro devia Teja ou leva, todo carro devia Teja ou me salva-me salve ali Tudo o nome de mim, principalmente que o amo de almas Todo o mar de luz, aí eu tô me segurando Me livra da bilhotina afiada, querendo cortar meu pescoço Eu quero voltar pra esquina, só pra cerveja correndo em tremoço Mas essa maré de andar, eu sei que o vento vai levar Já pedi pra só o Jorge Nogueiro, um beijo e coelho, um testemunho Eu tô nevado no outro lado, eu tô nevado no outro lado Eu tô nevado no outro lado, eu tô nevado no outro lado Eu não sou tartaruga, mas eu ando com a casa nas costas Eu não sou tartaruga, mas eu ando com a casa nas costas O jornal é meu colchão, o sapato é o travesseiro Vai tirando a minha outra balança, porque eu sou o brasileiro Eu não sou, eu não sou, eu não sou tartaruga, mas eu ando com a vida na dona Eu não sou, eu não sou tartaruga, mas eu ando com a casa nas costas O jornal é meu colchão, o sapato é o travesseiro Vai tirando a minha outra balança E tá processa que chegou, o travesseiro E tá processa que chegou, o travesseiro Cinturinha de quilão, e como arrebentador E tragui com um sorriso, quero ser seu namorado E tá processa que chegou, o travesseiro